A gente segue dizendo o seguinte, o trabalho de profissionais da área da saúde é fundamental para o bom desempenho dos atletas, principalmente em competições de alto rendimento. A seleção brasileira de Parabedminton conta com um sergipano entre os especialistas. O profissional tem ajudado a melhorar os resultados dos atletas. A seleção brasileira de Parabedminton participou de duas competições importantes na Espanha. Ambas as competições são de alto nível de competitividade, pois os atletas já pontuam na corrida para os Jogos Pan-Americanos, que serão neste ano no Chile, e para os Jogos Paralímpicos, que acontecem no próximo ano em Paris, na França. Um dos integrantes da equipe técnica é o sergipano de lagarto Elenilton Correia de Souza. Ele é fisioterapeuta da seleção e realiza todo o monitoramento de saúde dos atletas brasileiros. O foco é realizar trabalhos preventivos e atender as intercorrências dos atletas. Ao lado da atleta itabaianense Maria Brenda, ele falou sobre o trabalho na competição. O nosso trabalho aqui nesse campeonato foi pautado principalmente na prevenção de lesões. Então a gente fazia vários trabalhos voltados à mobilidade, fortalecimento, ativação muscular, liberação miofacial, atendimento imediato. Então são várias técnicas, várias ferramentas que nós temos para que todos os nossos atletas, eles mantenham a sua saúde em dia e eles consigam refletir toda a sua qualidade técnica dentro das quadras para eles conseguirem os resultados.